E olha gente, olha só, enquanto muita gente se diverte nos bloquinhos de carnaval em diferentes pontos do Brasil, tem um batalhão de gente trabalhando na reciclagem, como mostra a nossa repórter Olívia Freitas. O carnaval arrasta multidões para os blocos. Passada a folia, o som é bem outro, o da reciclagem. Isso tudo começa lá na rua mesmo. Já percebeu que as latinhas praticamente desaparecem nas ruas? A latinha é o ouro branco. Quem está dando mais dinheiro no mercado, então está muito concorrido. Todo mundo pega? Todo mundo pega. Marlene faz parte do grupo de catadores de materiais recicláveis que vai acompanhar quatro blocos durante o carnaval de São Paulo. Eles recebem uma diária fixa de 150 reais, fora o que for coletado e vendido. A ação é de patrocinadores destes blocos. Tudo isso que a gente está vendo aqui, olha só, foi recolhido em um dos blocos neste domingo. Tudo que foi coletado neste final de semana, segundo a cooperativa, deve somar aproximadamente sete toneladas. Os principais resíduos? Papelão, latinha e também as garrafas PET. As latinhas já têm destino certo. Uma empresa que fabrica chapas de alumínio se comprometeu a comprar todas as latinhas coletadas. A gente tem uma grande vantagem também, que é reduzir a nossa dependência de fornecedores de alumínio primário. Então a reciclagem faz parte da nossa estratégia de negócio. A gente não vê a reciclagem como um custo, mas como parte da nossa estratégia de negócio e de sustentabilidade. O Brasil é recordista mundial na reciclagem de alumínio. Em 2021, 98% das latas consumidas foram recicladas. O maior volume da história. E nessa cadeia de valor, o trabalho indispensável é de 800 mil pessoas hoje no país. Eu acredito que o carnaval começou a ver que se não tiver catador, aquele resíduo vira lixo. E sem carnaval, sem catador, não é carnaval. Uai, seu app de vídeos curtos.